Fala galera, Daniel Teves aqui para mais um vídeo no Coisa de Velha, seu canal dos anos 80 e 90 e hoje eu estou aqui para responder algumas perguntas que vocês têm se feito aí nos últimos dias. Para começar, como vocês puderam ver nos títulos, eu vou responder um pouquinho o porquê desses vídeos repetidos, porquê de problemas de direitos autorais e também o que acontece com esse cenário que não sai. Bom, eu vou explicar várias coisas aí no vídeo, então eu entenderia se quem não tem interesse nesse tipo de conteúdo não assistisse, então fica à vontade para dar like, para dar dislike, para comentar, para compartilhar. Se quiser fazer pedidos de vídeos, pode usar os comentários desse vídeo também, que eu vou anotar tudo que vocês comentarem, mas é um vídeo voltado mais para os bastidores do canal, tá? Vamos começar pelo princípio, por que vídeos repetidos? Daniel, eu já vi esse vídeo, eu tive a sensação que eu vi esse vídeo no passado, esse vídeo está aí? Sim, gente, tem muitos vídeos aí subindo no canal, que são vídeos repetidos, na sua maioria por onde andas. Por onde andas? Por onde andas? Bom, os vídeos do por onde andas, tem vários aí no canal que estão subindo novamente, que eu estou recolocando, porque eles foram bloqueados, por questões de direitos autorais, então eu tive que recortar muitos vídeos, alguns eu corrigi o que dava para corrigir de erros, outros eu cortei partes que eu achei que no final das contas eram desnecessárias, esses só estavam deixando o vídeo enorme. De qualquer forma, eu estou recolocando esses vídeos no ar, vídeos do Alphaville e do Pet Shop Boys, por exemplo, assim que eles foram bloqueados, começou a surgir um monte de comentário, ah, faz do Pet Shop Boys, faz do Ahá, faz de Deborah Blando, faz de Sandra, e todos esses já tinham no canal e eles estavam bloqueados, então, tinha um trabalho que eu fiz e que estava bloqueado e eu quis recolocar de novo no canal. Eu sei que para quem já tinha assistido, para quem é inscrito, assíduo aí do canal, que assiste todos os vídeos, que acompanha tudo que sai, eu agradeço muito a audiência e peço desculpa por você ter que assistir novamente um vídeo. Eu sei que às vezes é legal rever o vídeo, que aí você pega partes que você não tinha entendido, ou de repente até voltar a lembrar o artista que você tinha visto por onde andas, assistiu algumas músicas lá e depois esqueceu de novo e aí volta de novo por onde andas e aí reativa a vontade de ouvir as músicas de novo. Eu entendo esse lado, os dois lados da moeda, né, eu preciso manter os vídeos no canal, eu preciso vocês entenderem essa parte. Não adianta eu fazer um trabalho de 30, 40 horas, como foi o do Pet Shop Boys, do The Push Mode e outros, que são os mais trabalhosos do canal, e ele ser bloqueado. Agora que a gente está no segundo ponto aí que está no título do vídeo, direitos autorais. Isso está meio bagunçado, eu vou precisar explicar isso bem claro, até na última live eu tentei explicar, mas aí a internet começou a cair, começou a cair, começou a cair e caiu de vez. Os direitos autorais é uma coisa justa, é preciso dizer isso, tá gente? É justo. Infelizmente no meu caso, que uso conteúdos de outros artistas, esses artistas têm o direito de bloquear o conteúdo, a partir do momento que eles acham que eu estou abusando. E como isso funciona? O sistema do YouTube é bem simples. Se passou de 10 segundos, ele localizou a música, ele simplesmente quebra e já dá a monetização direto para o detentor do direito. No caso, a gravadora. Aí é a Sony, EMI, Universal, Warner, etc. Essas gravadoras é que decidem depois se vai bloquear o meu vídeo ou não. Por que é um problema quando ele já não monetiza o vídeo? Primeiro, para mim, é que é ruim, eu não vou receber nada, mesmo tendo trabalhado todo no vídeo. Para vocês, nem tanto, porque vocês vão assistir o vídeo normalmente aí. O problema é que quando vira para eles essa monetização, eles enfiam propagandas no vídeo até no Podemais. Eu recebi uma vez, o pessoal reclamando, Ah, Daniel, no vídeo do Europa tem muita propaganda. Gente, esse vídeo eu não controlo a monetização. Até hoje eu não ganho nada com o vídeo do Europa, desde o primeiro dia que ele saiu no ar. Então, eles tacaram uma monetização de 4 em 4 minutos num vídeo. E é muito chato. Eu normalmente coloco sim algumas propagandas no meio. Mas eu coloco com um intervalo bem grande. Coisa de 10 minutos. A cada 10 minutos, uma propaganda. Porque menor que isso também não compensa. É roubeira. Você vai ficar desinteressado. Você vai assistir um vídeo de 5 minutos cheio de propaganda no meio. E é isso que eles fazem. Isso é ruim. Porque aí dá a impressão que é eu que fiz. Quando está monetizado pelas gravadoras. O segundo problema é que, monetizou pelas gravadoras, a qualquer momento eles podem retirar do ar. Que é o que aconteceu com a maioria dos Por Onde Andas. Eles estavam monetizados pelas gravadoras. E aí, de uns dias para frente, eles falaram assim, Ah, vamos bloquear tudo. Não vai ter mais nada. E aí, todos os vídeos do Por Onde Andas, praticamente, estão bloqueados. E aí, eu tive que refazer e recolocar. Anteriormente, a gente podia usar a coisa de 15 segundos da música, que não dava problema nenhum. Por isso que os vídeos mais antigos do canal estão todos bloqueados. Aí, depois foi 10, depois 7. E hoje, se eu coloco 6 segundos, eu corro o risco de não poder pôr a monetização. Já se tomar a flag logo de início, assim, quando eu sumo. E o maior dos problemas, que é bloquear. E o último ponto sobre monetização é que, não é culpa do YouTube. Essas regras existem justamente para que canais piratas no YouTube não usem programação da Globo, que não usem o clipe inteiro de uma música para ganhar dinheiro em cima, sabe? O cara coloca, vai lá, faz o download do vídeo e coloca no canal dele para ganhar dinheiro. Sabe como é que é? E, abrindo um parênteses aqui, não copiem os meus vídeos. Eu sei que é meio idiota falar isso, mas, por favor, não baixem meus vídeos e subam no canal de vocês, porque eu vou dar strike sem dó. Já que ninguém tem dó do meu canal, eu também não vou ter dó de quem vem, pega meu trabalho suado, que eu me mato para fazer, baixa o meu pulo onde anda, taca no canal. Eu não vou ter dó nenhuma. Ah, Daniel, eu gostaria de participar, que você participasse com o meu canal sem problemas. Meu e-mail de contato é esse aqui, é só entrar em contato comigo que a gente fecha a parceria assim. Ah, mas o meu canal tem poucos inscritos. Sem problema. Para mim, isso não é problema. Interessante que você faça um conteúdo legal e queira, que consista com o meu canal, né? Se chega com o projeto, ah, Daniel, eu tenho ideia de vídeo tal. Manda um e-mail aí, a gente conversa. Se a gente chegar em um acordo, eu participo do seu canal, você participa do meu e ambos ficamos felizes. Agora, me copiar? Pô, aí não, né? E aí, o último caso, né? A última pergunta de vocês, toda vez que tem um vídeo com câmera, vocês perguntam, Daniel, o que aconteceu com o cenário? Bom, gente, o cenário vai demorar um bom tempo ainda para ficar pronto. Estou resolvendo todas as questões. Eu estou aqui num ambiente improvisado, que é aqui onde eu edito, mas eu já estou com o projeto do cenário já feito, já estou planejando, já está em andamento, mas o custo dele é bem alto. Como vocês sabem, eu vivo do YouTube, não dá aquela grana toda, né? Mal dá para pagar as contas, então não dá para me fazer um investimento num cenário no momento. Mas eu já estou orçando os valores, tanto das estantes que eu preciso, da iluminação que eu preciso, dos equipamentos novos que eu vou precisar adquirir. E aí, quando ele ficar pronto, né, vai ter um vídeo especial mostrando desde quando eu projetei a ideia, como foi o conceito, até chegar no projeto final, e inclusive o trailer novo no canal, já com o novo cenário. Eu sei que muita gente fala, nossa, Daniel, se aquele seu trailer lá está muito antigo, nem parece que é o mesmo canal. É, eu sei, faz parte, eu vou trocar. Bom, é isso que eu queria falar com vocês. Então, se você tem um canal aí, de repente, que fale de música, que fale de videogame, que fale de outros assuntos que têm a ver com o meu canal, quiser participar, o e-mail é esse que está aparecendo, entre em contato comigo, e de repente a gente chega no acordo e faz um vídeo bacana aí, faz um collab legal. Então, nos vemos no próximo vídeo, e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho